A relação da mulher com a somatilidade foi se transformando? Nos últimos 20 anos eu acho que muita coisa mudou que contribuiu com essa alteração da mulher com o envelhecimento. Uma delas é a ocupação de pós formou muito com uma mulher lida com o envelhecimento nos últimos 20 anos. Moradores de Niterói fotografam placa de rua em Icaraí que recebeu o nome do ator Paulo Gustavo. 46 delas foram espalhadas pela via que antes se chamava Coronel Moreira César. Uma das ruas mais conhecidas do município de Niterói, a Coronel Moreira César, no bairro de Icaraí, passou a se chamar ator Paulo Gustavo desde a noite desta quarta-feira. 46 placas com o nome do humorista, que cresceu naquela cidade da região metropolitana do Rio, foram instaladas na via. Moradores e comerciantes da região passam pelo local e aproveitam para registrar a mudança. Essa é uma homenagem a Paulo Gustavo, que morreu no começo do mês vítima de Covid-19. A mudança do nome da rua foi aprovada em consulta pública com mais de 34 mil participantes e teve mensagem executiva do prefeito Axel Grael aprovada pela Câmara de Vereadores. Na última sexta-feira, o projeto de lei sobre a alteração do nome foi sancionado. A cidade também prepara um circuito cultural e uma estátua em homenagem ao artista no campo de São Bento, também em Icaraí. No local, foram gravadas cenas da franquia Minha Mãe é uma peça. A babá Marlene de Souza Dias, de 45 anos, passava pela rua Presidente Baqueiro e parou na esquina da ator Paulo Gustavo Paron para registrar a mudança de nome da rua. Minha filha é super fã dele e nós sempre gostamos de seu trabalho. Eu achei uma homenagem bonita para nós e para a família. Ele falava muito da cidade. Era comum a gente passear aqui por Icaraí e encontrarmos com ele. Um gênio no que fazia, disse Marlene. A promotora de vendas Fabiana Rangel da Silva, de 39 anos, também aproveitou para registrar a mudança de nome da rua. Logo após fazer uma foto junto à placa, ela enviou para o grupo da família. Não sabia que a troca seria imediata. Eu vi que eles trocaram e estou muito feliz. Eu gostava muito da dona Emínia, contou ela, se referindo ao mais famoso personagem de Paulo Gustavo. E completou. Ele fazia parte da família do brasileiro. Era como se ele fosse da minha família. Quando ele morreu eu chorei muito. Essa é uma homenagem justa para uma pessoa que levou Niterói para o mundo. As placas se dividem em dois tipos. Uma no padrão que já se vê pelas ruas da cidade. Com o nome rua ator Paulo Gustavo. Seguida pelas informações sobre o artista e o sep da via. O outro tipo, que vai integrar o circuito turístico e cultural Paulo Gustavo. Tem o rosto do ator e uma das três frases. Rir é um ato de resistência. Na esquina da rua Presidente Baquer. Ame na prática. Na ação. Amar é ação. Amar é arte. Na esquina da rua Otávio Carneiro. E o humor salva. Transforma. Alivia. Cura. Traz esperança para a vida da gente. Na esquina da rua Lopes Trovão. Na manhã desta quinta-feira. A professora aposentada Fernanda Ramalho. De 72 anos. Passou pela rua ator Paulo Gustavo. E se surpreendeu com a mudança. Dona Fernanda foi professora do artista há mais de 30 anos. Quando ele estava primário. A época. O pequeno Paulo estudou no centro educacional de Niterói. Aqui é uma espécie de Visconde de Pirajá de Caraí. A rua. Era conhecida por outro nome. Mas vamos fazer a rua Paulo Gustavo ser uma tradição. Essa é uma homenagem bonita para uma pessoa importante. Ela lembrou do ator quando criança. Ele foi o meu aluno quando era bem pequenininho. Infelizmente. Foi logo embora. Ficou pouco tempo no centro educacional de Niterói. Estudou comigo no primeiro ano. Era um aluno lindinho. Gostosinho. Mas a mãe não teve condições e acabou tirando da escola. Agora. Ele recebe essa homenagem justa. Disse. Mãe e marido de Paulo Gustavo comemoram. Nas redes sociais. Dea Lúcia. Mãe de Paulo Gustavo. Celebrou a instalação do novo logradouro. Assim como ela. Dezenas de artistas comemoraram a mudança de nome. Todas as ruas e todo o amor sempre nos levarão até você. Te amo. Escreveu a apresentadora Regina Casé ao compartilhar uma imagem da placa. Paulo Gustavo. Eu te amo. Publicou o humorista Tata Werneck. Valeu. Niterói. Celebrou a atriz Ingrid Guimarães. O marido do ator. O médico Tales Bretas também comemorou. Ele escreveu. Que lindo. Ele merece todas as homenagens e todo esse amor que temos recebido. Publicou em seu perfil no Instagram. No começo da tarde desta quinta-feira. E completou. Te amo para sempre. Eterno e imortal dentro de nós. Admiração pelo trabalho desse artista. Diz prefeito. Para o prefeito Axel Grael. PDT. Com esta homenagem. Niterói demonstra respeito pelo artista que. Segundo ele. Enalteceu a cidade com sua genialidade e talento. Niterói está homenageando. De várias formas. Mais um de seus filhos. É muito justo que a cidade retribui e demonstre admiração pelo trabalho desse artista. Que sempre retratou Niterói com carinho. 3 4 6 6